Amores, voltei! Gente, depois de muito tempo eu voltei! Com muita saudade de vocês. Hoje eu vim gravar um vídeo das roupinhas que eu comprei na Renner. Que vocês sabem que eu amo as coisas da Renner. Bom, eu vou começar pelas bermudas. Eu comprei essa bermuda. Para mim é um vermelho. Essa bermuda. Ah, deixa, antes de eu falar, eu comprei essas bermudas mais compridas. Porque eu posso ir com ela dar aula, entendeu? Ir para a escola. Porque se for muito curta, o professor não pode usar. Comprei essa cor de rosa. Olha, está dando para vocês verem? Gente, eu amo as coisas. A Renner está com uma coleção maravilhosa. Dá vontade de levar tudo! Cada... Cada uma dessas bermudas custaram R$ 59,90. Esse aqui é o mais curtinho. Eu já usei, inclusive, lá na chácara em Santa Bárbara. Que eu passei com o Lume, a família, o Marcelo. Graças a Deus, eles voltaram. Estou feliz. Conciliação. Comprei este maiô, vermelho. Ai, gente, como eu usei, eu não me lembro o quanto eu paguei. Mas ele estava em promoção. Deve ter sido uns R$ 79,00, R$ 80,00. Ele tem essa dobrinha aqui na frente. Vermelho, gente, a paixão! Bom, as blusas. Eu comprei... Eu adoro azul marinho e branco. Comprei essa camiseta. Azul e branco. E ela tem essas pérolas aqui no bolso. Gente, eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Comprei... Essa verde. Que com aqueles shorts verdes. Quer dizer, ela dá pra fazer mil looks. Com shorts verde, com um branco, com bege. Gente, eu achei maravilhosa. E está hiper na moda essas camisetas com florais e com folhas, né? Comprei essa daqui. Gente, ela é muito linda. Ela tem um monte de tucano. Gente, ela é muito linda. Também é uma que dá pra usar com todas as bermudas que eu comprei. Olha que fofo, gente. Ela é muito linda. No vídeo do Lu, que ele postou no Réveillon, eu acho que eu tenho... Já mostrei... Essa daqui também é linda, gente. Olha que linda. Dá pra usar com branco, com vermelho, com verde, com... Nossa, dá pra fazer vários looks com ela. Todas essas camisetas que eu comprei custaram R$ 69,90. Gente, mas a Renner está maravilhosa. Ai, sabe o que eu esqueci de trazer? A minha blusa amarela que eu usei no Réveillon. Que muita gente perguntou... De onde era aquela camiseta? Perguntaram nos comentários do vídeo do Lu. Então, eu comprei na Renner também. É uma amarela que tem uns babados aqui. Ela é maravilhosa. Comprei na Renner também. Eu amo a Renner, gente. Não tem jeito. Eu amo a Renner. Gente, esse foi o mais caro. É um vestido... Com uma estampa verde clarinha, azul marinho, branca. Essa foi a peça mais cara que eu comprei. Paguei R$ 99,90. Gente, todas essas roupas que eu comprei na Renner, elas são de um tecido que não amassa. Então, você pode, sabe, levar em viagem. Todas elas. É um tecido, assim, maravilhoso para viagem. Porque não... Realmente, ela não... E ele é muito fresquinho. Gente, eu estou apaixonada pelas roupas. Comprei um cinto que eu estava precisando. Um cinto preto. Esse cinto veio com essa calça que eu também comprei e amei. Deixa eu mostrar para você. Essa aqui foi... Deixa eu ver o preço. Ixi! Tem preço não. Caiu o preço, acho. Acho que caiu o preço. Olha. Olha que calça mais fofa. Ah, mas que coisa, meu. Botou... Ih, minha mão está toda danada. Olha aqui que calça mais gostosa. Ela é uma cor bege e ela vem vincada, sabe? Vincada. E vem junto com esse cintinho. Gente, é lindo, né? Eu amei minhas comprinhas. Pena que... Não sei por que que... Que não está aqui o preço. Não me lembro e eu não sei. A etiqueta está aqui, ó. Ó, a etiqueta, mas só que está sem o preço. Está vendo? Gente, é muito lindo. Estou doida para experimentar. Bom, depois de mostrar essas... Será que eu consigo buscar a blusa amarela para mostrar? Bom, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou mostrar para vocês o que o meu filho lindo trouxe de viagem para mim. Ele trouxe o açafrão que eu tinha pedido para ele, que é um açafrão realmente puro. Ele comprou lá na... Foi em Portugal? Acho que foi em Portugal. Ele me trouxe também, que ele sabe que eu adoro pérola, essa pulseira de pérola. Olha, gente, ela é muito linda. Eu já usei. Usei no Réveillon também. Gente, é muito linda, ó. Ela é de pressão. Olha que fofa. Não é linda? Aí ele me trouxe vários batons da MAC. Ó. Dá para ver? Esse daqui... Deixa eu ver que cor que é esse. Vocês sabem que eu tenho um problema, né? Para eu abrir caixa, abrir perfume. Aí, ó. Eu sou meio problemática. Olha. Que lindo. Olha que cor... Ai, está dando para vocês verem? Que cor linda. Vou pôr aqui, ó. Olha que cor linda que é. É... Agora a leitura, gente. É... É... É falso. A 76. É um batom... É um batom... Será? Não sei. Não sei. Bom, gente. Leitura, vocês já sabem. Inglês ainda é aquela calamidade. Ai, gente. Eu estou tão feliz que os dois voltaram. Me deu esse aqui também, que é parecido com aquele. Deixa eu pôr aqui para vocês... Sabe? Aqui. Aqui. Ó. Também muito bonito. Ele chama Brave B36. Lindos, né? Hum... Eu já usei. Esse aqui também eu já usei. É da MAC. É o... Gente do céu. Mate Lipstick. Ai, eu não vou conseguir ler. É... Não sei, gente. Vê se vocês conseguem ler. Não vão conseguir também. Mas é... Lipstick. Velvete. Ted. Eu acho que é isso. Olha. E é a corzinha que eu gosto, ó. Ó. Tá vendo aqui? Essa corzinha aqui. É o que eu gosto. Adoro cor clara, assim. Para sair, eu uso vermelho. Gente, agora, olha o anel que ele me trouxe da Smarovski. Olha que coisa mais linda. Gente, tá dando pra vocês verem? É lindo. O único problema É que não coube no meu dedo. Ó. Ó. Faltou pouco pra entrar no meu dedo. E agora, eu não sei como trocar. Se alguém souber aí, se dá pra trocar, me avisa, por favor. Cabe no dedinho, mas eu queria pôr no... Ó. Ai, gente, ele é muito lindo. Só que eu queria pôr ele aqui. Mas não entra. Eu tenho medo de forçar e depois inchar o meu dedo. Aí tem que cortar. Ai, gente, mas eu achei maravilhoso. Diga aí se vocês gostaram. Eu não sei se qualquer loja da... Como chama mesmo? Peraí. Da... Smarovski. É isso que chama? Smarovski. Não sei. Ai, ai, ai. Acho que é esse. Ai, se vocês souberem vocês, minha vida, porque eu tô apaixonada pelo meu anel. Bom, gente, então, é isso que eu comprei na Renner. Eu quero falar do meu Réveillon, que foi ótimo, ótimo. Nós passamos lá no sítio do Marcelo, em Santa Bárbara do Oeste. Gente, é um paraíso. Tomei um caldo na piscina. A Berenice virou e eu virei junto. Foi muito divertido. Apesar de... Vários dias foram de chuva e nós aproveitamos para jogar. Jogamos tranca, jogamos... Porco. Ah, jogamos uma porção de coisa lá que eu ensinaram e eu jogava. Ah, mexe, mexe. Gente, mexe, mexe é muito complicado. Você tem que estar com a cabeça muito boa e concentrada para jogar o mexe, mexe. Mas foi isso. Foi ótimo. Eu não pude gravar muito, nem tirar foto, porque o meu celular, ele só tem a câmera de trás, a da frente. Queimou, sei lá. Eu vou ter que mandar arrumar. E outra coisa, eu não pago pacote de internet. Então, ficou complicado para mim mandar alguma coisa para vocês, inclusive felicitações. Ficou complicado. Mas as fotos que o Lu postou para mim no Instagram, foi com o celular dele. Então, é isso, gente. Desculpa. Desejo um 2018 repleto de felicidade. Sabe, de saúde, amor, din-din, sucesso. É o que eu desejo a todos vocês. Eu espero fazer vídeos logo, né? Outros vídeos, porque vocês... Não sei, acho que eu fiquei uns cinco meses sem esquecer. Mas voltei. O importante é que eu voltei para conversar com vocês. Ah, outra coisa. Sabe o que eu queria? Que vocês colocassem perguntas embaixo nos comentários, para que eu responda ao vivo para vocês. Sabe? Respondendo a todas as perguntas que vocês querem saber, eu vou responder em vídeo, tá bom? Gente, um beijo. Amo vocês. Estavam morrendo de saudade. Um bom final de semana. Não esqueçam... Acho que vai demorar um pouquinho para subir o vídeo. Mas acredito que a noite já esteja no ar. Tá bom? Beijo, amores. Amo vocês. Voltei. Se gostarem, ponham a mãozinha. Inscrevam-se no meu canal. E comentem, que os comentários são muito importantes. Eu adoro ler os comentários, tá bom? Beijo. Até breve.